Música Do meu lado, eu só dei uma olhadinha Quando ela olhou, eu dei um play do vídeo sem querer ver Mas passou uma senhora rola Parecia uma trua de DVD, assim, ó Quando ela olhou, ela falou, meu Deus Existe negócio desse tamanho, eu falei, tu é doido, né? Isso aqui é a montagem, né? Só tem que proteger o meu, né? Entrei no site, ela foi tomar banho, eu entrei no site Porque o primeiro vídeo que tinha, que todo vídeo mudou Tem uma história nada a ver no começo Nada a ver, quando eu cliquei, a mulher tinha pedido uma pizza Meio dia Tem nem pizzaria aberta, olha só O entregador chegou sem camisa Uma pizza aqui, ó Foi daqui que pediu uma pizza Aí a mulher lá dentro falou assim, ó Foi eu que pedi uma pizza Aí o cara abriu a pizza, caiu a roda aí, meu Vou se entregar pra, meu Eu tô no banho, por favor Tô com fome, bora pedir uma pizza Eu falo, caralho, você vai pedir uma pizza Deus Você não conhece minha mãe, não Qual foi meu erro? Mas falei Rafael, meu erro foi que Eu tinha 10 anos Não tinha noção das coisas Eu queria desafiar a Deus Falei assim, ah, então tu é Deus, né? Tô bom Escutei várias histórias já Eu sou do lado Transformado em vinho Se tu é Deus mesmo Você vai reemendar minha xícara de foda Vou ficar de foda pra dar o tempo do milagre Eu desce que o dia foi robo vir Peguei a primeira xícara, tava inteira Eu disse, oh Jesus, obrigado Segunda xícara, inteiro Muito obrigado, Jesus Peguei a terceira xícara, tava inteira Me saindo até o onde Pela validação da balada Eu não te verei mal, algo não funciona Peguei a quarta xícara, tava inteira Eu disse, bem-aventuradas as crianças Eu peguei a quinta xícara, tava inteira Eu disse, mil xícaras caíram a dois Eu peguei a sexta xícara, ela tava inteira, mas tinha quebrado a orelha da xícara aqui do meu pai. Eu falei, pai, por que me abandonaram? Entrou um feixe de luz no sol, apontou pra porta da minha casa. Disse aqui eu fugi. Quando eu abri a porta, tinha uma inchada, ela encostava do lado da porta. Eu falei, é Deus mandando eu enterrar essa xícara. Peguei a xícara. Peguei a xícara. Tevei. Mas ela não viu o buraco. Não viu que tava faltando xícara. Só que mãe parece que ela tem um sensor. Fala que tava montando de errado no ambiente. Mãe tá mandando isso assim, ó. Um, dois, três, quatro, quatro... Tchau, tchau. um, dois, três, quatro! 1, 2, 3, 4, 5 Isso até tem 5 por 3 Eu já sabia a merda que eu tinha feito Eu falei, eu vou caminhar normal Pra ela não receber A mãe disse, cadê a xícara que tava aqui, ô isso? Eu olhei pra minha mãe e fiz aqui, ó Eu lembro quando fosse o seguinte XIC! Que xícara! Quando a criança tá mentindo, ele vai dizer logo que a mãe tá doida Só tá... Mas não é doida Que xícara! Que xícara! Wilson, cadê a xícara que estava aqui? Que xícara! Que xícara! Wilson, pela última vez Cadê a xícara que estava aqui? Fim de fevereiro e agosto Deu uma chuva tão forte, cara Tão forte que disse que derrubou a xícara que eu tinha Mãe limpou na casa aqui, bem tranquilo Quando ela chove, só que isso Quando mãe acha uma mentira muito antiga sua, ela acha graça Que xícara! Que xícara! Que xícara! Que xícara! Que xícara! E tá no sábado! Por que que ele não sabe? Se eu falar uma coisa, Rafael, tu não vai inventar pra acreditar As vezes nem os cantores de Estados Unidos sabe Eles se inventam Michael Jackson, Michael Jackson, ele imitava um pitch em latino. Então, o pitch, faz. Michael Jackson, faz. Vai, Michael Jackson. É muito fácil. Tem outro cantor dos Estados Unidos que ele nem imita o cachorro. Ele imita uma pessoa brincando com o cachorro. E quando a gente brinca com o cachorro, a gente muda a voz, né? A gente vai, e... Né? Tem um cachorro pra um cara la que faz Something. Mas eu falei... Uma satinua demôniosada. A minha técnica é o seguinte, eu pego a primeira frase da música e eu canto muito alto. A segunda parte é muito alto, a segunda parte é bem baixinha. No meio da música eu enfio o nome de alguém que eu conheço. Rafael, tem um cara que eu sempre boto que chama Francis Kim. Toda a música dá certo, Francis Kim. Quer ver? Faz aí. Não, 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 não. A parte mais fácil da música é essa aqui. É muito fácil. E o Leila não consegue hipox. Será que? Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, eu quase não consegui entrar. Tá bom? Tá? Então quando eu disser dois termês, já, todo mundo levantar sua manga e ele tá assim, ai, vai arrumar. Tá bom? Quanto tá em três deles, tá um som, tá? A gente vai ficar na melhor posição do coach de vocês, tá? É isso, rapaz. A melhor posição é essa. Pode? Galera de Rio de Janeiro, você é pra cima da TV, já! É isso, rapaz.